O empate, claro que todo mundo queria aquelas vitórias, treino técnico, parceria, Fernandes no gramado, mas ficou no 1 a 1. Falar do Fernandes ou do futebol primeiro? Começa. Então vamos primeiro falar do Fernandes. Na minha coluna de sábado, do final de semana do Jornal Notícias do Dia, eu disse o seguinte, constrangimento. A volta do Fernandes para o Figueirense gerou e está gerando constrangimento do presidente Wilfredo Brinninger. Primeiro prova que ele já não manda mais nada no futebol, porque se dependesse dele o Fernandes não voltaria para o estádio Orlando Scarpelli. E o que ele falou, que houve conversação com o Fernandes, não é verdade. Fernandes saiu pela porta dos fundos e por isso que ele tem essa mágoa. Com relação ao jogo de sábado, antes da bola rolar, quase tudo perfeito. Vários torcedores que há muito tempo não pisavam no estádio Orlando Scarpelli voltaram, abraçaram o Fernandes, teve cenas de emoção. O problema, viu, meu querido Marcelo Mancha e telespectador, é que ninguém combinou com o Goiás. Ninguém combinou com o Goiás. A festa, para ser boa, tinha que ter combinado com o adversário. E aí, quando a bola rolou, o torcedor do Figueirense voltou à dura e cruel realidade. Um time sem qualidade, um time sem vigor, parece que o lateral não confia no zagueiro, o zagueiro não confia no meia, o meia também não confia no atacante, que talvez nem conheça o nome do goleiro. É isso que está acontecendo com o Figueirense hoje, o que não é de admirar. Quinto técnico, terceiro comando do departamento de futebol, acaba virando uma coxa de retalhos. No sábado, assim que sair do Clube da Bola, bati de primeira a informação sobre a questão do Robinho. Não só que ele tinha vendido dando o salário dele, como também disse que ele tinha sido retirado da concentração. Figueirense, evidente, negou o máximo que pôde, até porque não queria tirar público do estádio Orlando Scarpelli. E já vou bater outra informação agora. Zagueiro Bruno Alves está fora do jogo de amanhã, pediu para não ser relacionado, pediu para ficar de fora. Vamos checar para ver essa informação. Primeiras informações que eu tenho, ele se indispôs com torcedores no último sábado na saída do jogo contra o Goiás. E também é um zagueiro maltratado, porque todo mundo que entra ali, ele é prata da casa, coloca ele na situação reserva. Então, Bruno Alves pediu para sair da concentração, não joga amanhã contra o Náutico. Obrigado.